Eu sempre tomo cuidado com uma coisa, que é aquele que está envolvido no mundo do crime e a sua família, o seu pai e a sua mãe, que na imensa maioria das vezes não estão juntos no mundo do crime. Então tem que ser feita esta distinção. Uma mãe vê o filho sendo assassinado. Um suspeito invadiu a casa e matou também o cachorro da família na cidade de Campo Largo. Só que o morto tinha problemas criminais. Tiago Silva no caso. Foi aqui no Jardim das Acácias, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, que um crime bárbaro foi registrado nessas últimas horas. Foi nessa casa aqui de número 93. A gente pode observar aqui de fora, à distância, que tem um cachorro bravo latindo do lado de lá. A porta está arrombada. É uma casa que tem uma certa segurança, tem a grade do lado de fora e, segundo as informações de moradores, os criminosos vieram para cá ainda por volta das duas horas da madrugada. Não tiveram muito trabalho, passaram aqui pelo muro, quebraram a porta, arrombaram a porta, entraram na residência e executaram com vários tiros o filho de uma professora bastante conhecida aqui do município. O Bruno Gonçalves tinha só 19 anos. A mãe relata que foi impedida pelos criminosos de tentar defender o filho. Ela ainda ficou na frente da arma de fogo. Foi colocada num cômodo aqui, num quarto desta residência, enquanto os criminosos alcançaram o filho dela. O Bruno tentou escapar, mas por conta das grades aqui, ele não conseguiu pular a janela. O Bruno foi executado com vários tiros. Moradores aqui da região escutaram pelo menos de cinco a sete tiros. Ninguém saiu na rua, era madrugada, o pessoal ficou assustado e aqui prevaleceu a lei do silêncio. Segundo as informações da polícia aqui no local, tudo indica que o crime tem ligação com o uso e a venda de drogas aqui nessa região de Campo Largo. Isso porque o Bruno Gonçalves, morava só ele e a mãe nessa residência, ele estava envolvido com o tráfico, teria sido preso recentemente por conta de venda de drogas. Chegou a ficar detido na delegacia de Campo Largo, estava respondendo o processo em liberdade. A polícia acredita que a motivação do crime tem relação com a venda de drogas neste ponto aqui de Campo Largo. Chegou a ficar detido na região de Campo Largo.